Olá, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom com vocês? Meus amores, eu espero muito que sim, começando mais um vlog no canal, gente. Não esquece do like, tá bom? Se inscreve aqui embaixo no canal, se você não for inscrita. E bora pra mais um vídeo, gente, já começando o vlog no carro, né? Quando vocês sabem quando eu começo no carro é porque foi correria pra sair de casa. Bom, gente, a gente tá aqui na estrada, a gente tá aqui na... Aqui é o que, amor? Dutra? Não, aqui é Marginal Tietê. Marginal Tietê. Hoje, a gente, nosso destino de hoje é de um dia e hoje, a gente tá indo conhecer uma fábrica que eu falo. Por enquanto, vai sair quando? Depende de quando vai sair hoje. Hoje, depois de amanhã. Não, então ainda é segredo. Mas eu vou filmar lá na fábrica. Vai dar uns pitaquinhos lá do que vem por vir aí. Coisa boa. Enfim, gente, a gente vai vir com um novo projeto. Ainda a gente tá pra lançar dois projetos, tá? Um projeto é um projeto meu pessoal e outro projeto é um projeto que vai gerar muitas oportunidades de emprego, talvez. É uma oportunidade pra muita gente que tá passando dificuldade aí nessa quarentena, que perdeu o emprego, que a gente sabe que não tá sendo fácil não poder sair pra poder trabalhar, enfim. Vai ser uma oportunidade pra quem quer se tornar um empreendedor, pra todo tipo de pessoa. E ao mesmo tempo trabalhar com a gente, né? Se você quer fazer uma renda extra, não importa. Vai da sua dedicação, vai do... de como você vai ver esse projeto, entendeu? Se você ver como uma coisa pra sua vida, vai se tornar... Coisa da sua vida. Pode se tornar... A mudança da sua vida. Sim. Se você ver como uma renda extra, vai ser a sua renda extra. Então vai de cada um aí. Existem outros, mas quatro que eu, pessoalmente, gosto muito que a gente segue aqui. Primeiro é o propósito. A gente tem um propósito de prateleira, um propósito da quarentena. A gente se preocupa mesmo em transformar vidas, sabe? A gente se preocupa mesmo em ajudar as pessoas a terem um resultado. Uma das coisas que mais alegra a gente aqui é quando chega um pessoal, agora há pouco mesmo, pela noite, teve algumas pessoas aqui, contando que estão a gente fechar uma noção da vida deles. Contando que estão vivendo a vida com mais dignidade. Contando que agora ele consegue pagar o meu dia. Contando que agora ele pode pensar em comprar a casa. Contando que agora ele pode viajar, que está ajudando o primo, a tia, o vizinho. Sabe? E assim, a gente está com uma estrutura que favorece que as pessoas que tudo cheguem aqui tinha um almoço sentado aqui agora. Não tem nem que fez dia de negócio. Alguém falou que a quantidade de chá que ela já vendeu. Só o dia que ela já vendeu com aquele chá, nesses 15 dias, é mais do que o salário que ela tem. Imagina um negócio desse. Então assim, a gente tem alguns projetos muito legais, alguns projetos que são de médio prazo, alguns projetos para implantarem embora, agora a gente acabou de contratar um engenhar bom. e o que ela vai fazer? Ela entrou semana passada aqui. Porque o Brasil já vai sair da volta. Então assim, essa é a nossa estrutura e estamos ampliando ainda mais. Todo vapor, né? Aqui é o saque da empresa, gente. Todo vapor. E a galera é engajada. Chega aqui, Zé. Atenção pessoal, Zé Renato vai nos visitar! Gente, depois de um dia super corrido e dançativo, a gente chegou aqui no apartamento que a gente alugou pra fazer as fotos do nosso projeto, né? A gente fez aqui até duas malas. Aqui na mala tem as roupas, algumas coisas, algumas roupas nossas. A gente vai ficar um dia só aqui. Então a gente realmente só veio, a gente alugou na verdade esse espaço. O único motivo foi pra ter um lugar bonito pra tirar fotos. Só por isso, uma paisagem bonita. Então a gente chegou aqui. Apartamento super chique, gente. Muito chique aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês na verdade, né? O tour é o aluguel duplex, gente. É a coisa mais linda, vocês vão ver. Vocês vão ficar apaixonados. Gente, é no 11º andar que tá chave. Tá ansioso, amor? Pra ver como que vai ser? Pela sótica, isso é lindo, né? Eu nem vi nada. Vai ser surpresa pro Victor. Vai ser muito surpresa. É até legal, tipo, que eu não vi foto, não vi tipo nada, nenhum spoiler. Pelas fotos, é lindo, gente. Minha reação vai ser a mesma que a de vocês aí. Primeira vez. Só que, gente, eu tenho muita agonia quando o andar é muito alto. Não é tão alto esse daqui, esse é o 11º, hein? Tem até o 23º. Tem até o 23º. Mas o 11º pra mim já dá uma agonia que vocês não têm noção, gente. Depois eu conto pra vocês por quê. Bom, gente, chegamos aqui. Vou mostrar pra vocês o tour. Nas fotos, era muito mais bonito, viu? Mas é lindo, 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 lindo. Não deixa de ser lindo. Vou mostrar pra vocês o tour. Bom, entramos aqui. A porta é amarelo. Tem um lavabo aqui, eu não tinha visto. Aí tem um lavabo aqui, ó. Gente, luz amarelada. Me dá uma agonia que vocês não têm noção. Aqui o lavabo. Deixa eu apagar a luz. Aí do lavabo temos aqui... Gente, é super pequenininho o espaço, mas deu uma bela otimizada. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui nesse canto tem esse espaço e tem a escada que sobra lá pro quarto. Aqui tem a sala. Aqui vai dar pra tirar muitas fotos nessa poltrona aqui. Já tô imaginando, já. Amanhã tem que ser de dia, gente, que dá pra imaginar. Agora não dá que já tá escuro, não vai ficar bom. Aí aqui tem uma mini cozinha, né, amor? Uma mini cozinha. É no Expresso, ele falou que pode tomar. De cortesia. Temos o micro-ondas, geladeira que sempre tá vazia. Que pena. Ai, opa. Puxa, até deixaram umas comidas pra nós. Ó, armário. Deixa eu ver se tem utensílios de cozinha aqui. Ó, tem utensílios pra gente poder fazer. Mas pra mim a gente vai pedir, não vai fugir mesmo, entendeu? É, não trouxe nada. Aqui, gente, esses fogãozinhos aqui, é muito legal. Nossa, mas é bem fofinho aqui. Tenho medo de ligar. É, é bem agradável. Tem até uns temperinhos aqui, ó. Chique, adorei. Aí tem esse balcão com o fogão, que é aquele de indução. Aqui tem, ó, amor, tem talheres também. Vamos ver, gente. Vamos foçar junto comigo, que eu sei que vocês gostam de ver também as coisas dos outros. Aqui. Aqui, o que é isso? Vamos ver o que tem aqui. Hum, adoro coisinhas. Tem utensílios. Aí, daqui, temos a mesa de jantar pra fazer nossas refeições. Ali, o ar-condicionado. E tem uma varandinha, gente, que a gente tá aqui em Berrine, em São Paulo, que é na cidade, né, amor? Na Estação Berrine, né? Aqui que fala. E olha que vista incrível. Cheia de prédio. São Paulo é assim, gente. Por onde você olha, tem um prédio. E, gente, olha só que legal. A gente tá vendo um prédio aqui. Olha que chique. Tem um prédio com duas quadras. Tem uma quadra de areia que estão jogando... Como que é o nome disso? Que você pega o taco e joga bola na areia? Não sei, mas também tem uma... Ali é tênis, ó. Tem uma quadra de... Estão jogando... Gente, eu acho muito chique quem joga tênis, cara. Sério. Muito chique. Muitos prédios. Muitos prédios por aqui. Aí, aqui tem a varandinha, ó. Amanhã vai ser lindo pra tirar as fotos. Muito lindo, 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 lindo. Aqui. Duas poltronas. Aí, aqui já dá pra ver o restante da casa, ó. Isso aqui é lá em cima. Nos quartos. Eu vou lá em cima pra poder mostrar pra vocês. Mas aqui embaixo é isso, ó. Vou dar um 360 pra vocês verem. Tudo pequenininho, mas tudo muito ajeitadinho, gente. Aqui é a escada. Ai, gente, eu amei. Eu achei muito bonito. Muito bonito mesmo. E chegando aqui, a gente tem... A primeira... Porta à minha esquerda. A gente tem o nosso banheiro. Que eu dei graça a Deus que deixaram sabonete. Pra gente tomar banho. Porque a gente esqueceu que ia tomar banho. Falei, ah, vou ficar só um dia. Nem pensei, né. E ainda bem que ele deixou. A gente já vai embora. Amanhã mesmo, gente. Na verdade, a gente... É. A gente vai embora amanhã à noite. Então, assim. Realmente foi só um dia mesmo pra gente fazer esse nosso trabalho que a gente precisa fazer. Ali tem a ducha. A toalha. Vaso. Não tem muito segredo aqui. Aqui esse quarto está trancado. Provavelmente devem ser os pertences do proprietário. Da casa. Eu achei muito legal que essa partezinha aqui, ó. Aqui vai dar uma baita de uma foto, gente. Amanhã, quando tiver de dia, né. Uma foto aqui nesse espaço aqui vai ficar incrível. Incrível, incrível. Entrando aqui. Tem o nosso quarto. Que nós iremos na Nárcia. Tem uma mesinha aqui, gente. Pra trabalhar, ó. Tem que editar vídeo. Já senta aqui e já edita o meu vídeo. Entendeu? Uma mesinha. Cama. TV. Tem Netflix. O proprietário falou que a gente pode usar. E aqui, ó. Tem essa janela. Que dá direto aqui pra varandinha lá embaixo. Que eu tava lá mostrando pra vocês. Olha o Vitor ali, ó. Tá de boa? Ó, a fotinha é boa, hein. Tirar aí de cima. Nossa, é mesmo, hein. Ó, já teve uma ideia já. Vamos explorar o ambiente. Já pra ver as fotos. Ali é a quadra que eu mostrei pra vocês, ó. Aqui tem um abajurzinho do lado da cama. E ali em cima tem um closet. Um espacinho. Ó. Bem legal. Tem uma luz ali. Aqui, ó. Deixa eu ver se tem cobertor, gente. Porque tá um frio em São Paulo. Será que tem cobertor? Moço do céu. Você não vai me deixar passar frio, né? Tem um ali. Ah, tem um cobertor aqui. Glória a Deus. Senão a gente já passa frio. Mas, gente. Olha que graça. Eu amei. A gente tá podendo cansado. A gente ficou o dia inteiro na reunião, né. Do projeto que em breve a gente vai poder contar pra vocês o que é. Não, mas a gente tem... Como eu falei pra vocês, gente. São dois projetos. Um projeto do meu pessoal. Que é o que eu tô mais animada pra contar pra vocês. E outro projeto muito massa. Que eu comentei no começo do vídeo com vocês. Então, a gente alugou aqui pra isso. Pro meu projeto, tá? Meu projeto pessoal. Que vai ser incrível. E outra coisa. Pra quem me perguntar, eu aluguei a gente pelo Airbnb, tá? Esse apartamento aqui. Caso alguém queira alugar pelo Airbnb também. Todas as viagens que eu faço, eu sempre falo pra vocês. As viagens em família, aquele sítio em Bertioga, em Ubatuba. Eu sempre alugo pelo Airbnb. Caso alguém queira alugar também, a Airbnb é um aplicativo de hospedagem pelo mundo inteiro. Então, vocês se hospedem em casa, apartamento, acampamento. Também tem. Tem casa na árvore, gente. Um monte de coisa no Airbnb tem. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Onde na primeira acomodação, vocês ganham 200 reais de desconto, tá? Vocês ganham 200 reais de desconto. Na primeira acomodação que vocês verem, com o meu link que vai estar aqui embaixo. Então, corre lá caso você queira viajar com a sua família. Viajar sozinho. Com o marido. Fazer uma surpresa pro marido. É bem legal. E é isso. Agora a gente vai ver se a gente come alguma coisa. O Vitor tá morrendo de fome. E eu vou ver também se eu como alguma coisinha. Então, a gente só almoçou aquela hora. Agora já deve ser umas 7 horas da noite. Já tá bem tarde. Já vocês viram que tá escuro lá fora. Também quero tomar um banho. E amanhã a gente vai tirar o dia inteiro pra poder fazer essas fotos. Gente, eu só achei o ambiente muito escuro, né amor? Você também achou? As luzes são bem fraquinhas. Na câmera não dá pra nem quase ver o Vitor. Eu queria uma luz mais forte. Mas é o que tá tendo. Aí ó, a gente vai fazer um Nespresso pra gente. A gente foi lavar esse negocinho. Até porque eu tenho agonia, gente. Tava sujo. Bem que você viu. Tava verde. Tava verde, gente. De mofo. E eu falo isso porque... Quando a gente tinha ali em casa uma vez, a gente deixou a água parada. Gente, água parada em casa. Esse negócio da máquina de café. Isso até é um aviso pra quem tem máquina de café e usa pouco. Às vezes você coloca lá a água, fica lá uma semana sem tomar café. É, vou fazer um café hoje. Aí faz com a água suja. Na nossa casa a gente acho que deixou uma semana a água lá parada. A gente criou larvinha, um monte de larvinha branca. Então sempre que eu vou tomar esse negócio de café, gente, eu olho o reservatório de água pra ver como que tá. Ainda bem que a gente viu porque tava sujo. Tava verdinho, como se tivesse tipo mofo, sabe? Mas só tinha um pouquinho. Só a gente lavou e dá pra usar normal. E aí ó... Você tem que botar aqui por cima, levantar aqui a tampa, ó. Pra gente ficar com a mamãe. Pronto, agora enchi d'água. Acho que nós ficamos... Sim, meu bem. Agora tem que botar água? Cadê a água? Tem água? Ah, ele deixou aqui pra gente a água. Ele falou que pode pegar. Peguei as garrafinhas d'água. Vamos fazer um cafezinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Gente, olha isso, compramos pizza, porque eu pedi uma doce, gente, gente, o Victor, ele não sabe andar sozinho, ele me irrita, eu preciso contar pra vocês, que geralmente, os homens, enfim, gente, o que eu estava dizendo, o Victor não sabe andar sem mim na cola dele, e me obrigou a ir junto com ele. Oxe, lógico, eu não sei nem onde fica a portaria aqui, filha, foi dois já, e nós já se perdeu todinho, nós saímos lá fora, a porta estava aberta, e você apertando pro moço abrir. Gente, a porta é de vidro, aí, na hora de sair estava fechado, o moço abriu pra gente sair, aí na hora de voltar estava apertando o botão pro moço abrir, só que o portão estava aberto, só que como é de vidro transparente... Eu sabia que era uma outra parte nesses lugares chiques e tal, eu estava lá igual uma retardada apertando o botão aí, tipo, os caras olhando, tipo, está aberto o portão, aí eu vi depois que estava aberto. Parabéns. Mas a gente pediu pizza por quê? Porque a gente está com fome, entendeu? E comprei coca zero também, a gente só está tomando coca sem açúcar, gente. Não uma justificativa pra tomar um cacacola, mas é melhor do que, né, a coca zola, coca zola, coca cola com açúcar, mas enfim. Pedi pizza, deixa eu mostrar pra vocês aqui, que a gente está com muita fome, gente, vocês não tem... Eu acho que a pizza é bonita, viu, porque foi caro, de outro temzinho caro. Pra quem vai perguntar, a gente está aqui na... É bonito, bonito, bonito. Bom, aparentemente... Desse lado, embaixo de fogão. Aparentemente, é bonita, a aparência está boa. Umas azeitonas gigantes... Gente, vocês gostam de azeitona? Porque eu não como azeitona, eu não gosto, eu acho muito ruim a azeitona. Comenta aqui embaixo se você gosta, eu não curto não. E esse daqui é metade, acho que é toscana, que fala o nome, que é calabresa com queijo e outra metade é só queijo. O Vitor está apaixonado por queijo. Então, gente, só essa pizza aqui, essa brotinha, custou 150 reais, mas acho que vale a pena. Tô suando, o Vitor já olhou pra mim com uma cara de... Tô brincando, gente. Mas tem lugares que... Ah, é farelo de ferreiro rochê, não é nem o ferreiro rochê, mas ó, parece que está bem saboroso. Agora a gente vai pegar a faca e já cortar aqui. Deve ter meio ferreiro rochê em farelo. Né? Tipo, na descrição, chocolate com ferreiro rochê em cima, tipo, deve ter o quê? Um ferreiro rochê todo triturado. Mas não vamos reclamar. Vou reclamar, talvez reclame, porque foi caro. Mas, gente, sério, vamos cortar aqui, vamos ver se é bom, pelo menos, mas não tem como ser ruim. Já tendo chocolate derretido, já fica gostoso, chocolate ao leite, pelo menos, dá pra ver que é ao leite. Agora eu vou comer, gente, porque, né, dá licença, eu comi dois pedaços daquela ali, mas eu não curti muito não, gente, pra ser sincera, eu não curti não. Então eu vou me acabar na doce. Eu tô cortando. Você sabe que eu sou chato, né? Ai, no dia que você não vai querer comer é porque tá feio o pedaço. Tá quebrada. Não como pizza quebrada. Vai, gordinha, coma. Gente, vamos fazer um desafio aqui, de quem faz o Roto rir primeiro, eu vou tentar fazer o Vitor rir. Gente, eu vou tentar fazer o Vitor rir. Vou contar minha musiquinha, hein? Nossa, eu não sei se eu ver nada. Faz o Rir. Eu rir porque você riu. Faz o Rir agora. Faz uma coisa. Calma. Tá machigando, achando que eu vou rir dele machigando. Calma. Ele usa meus pontos fracos. Por que, gente? Quem faz isso? Quem é? Ele tem que amar a pintura no marinho. Vai, agora é minha vez de novo. Sai, eu não quero. Não quer? Agora eu não vou rir. É, eu não quero? Pode fazer o que você quiser, eu não vou rir. Querido, veiço de cavalo, veiço, veiço de cavalo. Tá tão feio assim. Gente, vocês sabiam que quando o Vitor era criança, ele era tão lento? Querida, vai ficar rindo de olho. Ganhei. Obrigado. Tá, última vez. Tenta fazer o Rir pela última vez. A última partida. Agora todo mundo conseguiu fazer o outro Rir. Ele tá fazendo careta, gente. Ana, é muito feio, cara. Não consigo. Tenta fazer o Rir uma última vez. Eu fazer? Tu Rir? É, porque eu quero bater meu recorde. Nossa, que susto. Você tem a risada. Nossa, eu me assustei, né? Fala. Gente, gente, é idiota mesmo, tá? Você deve estar pensando, nossa, meu Deus, uma lição retardada. Eu não sei o que eu faço agora. Ah, vou terminar de contar a história. Vou terminar de contar a história, gente. O Vitor, quando ele era criança, ele era tão dentuço que ele andava de carrinho de rodemã e ele não tinha pra ir o carrinho, né? Gente, eu tô lendo porque eu sei o que ela vai falar. Eu já penso no que ela vai falar e dá risada, mano. Já era, perdeu. Que merda, mano. Enfim, deixa o outro menino que sabe que elas vão ficar curadas, você sabe? E como ele era criança, o carrinho de rodemã não tinha freio. O que ele fazia? Ele tinha os dentes tão gigantes que ele pegava e ficava assim no chão, ó, solta e ia roscando o dente, mas conseguia frear. É, você é doido, sabe? Deixa eu começar a contar suas histórias de quando você era estranha, né? Você não vai fazer isso comigo. Ah, o pessoal sabe ou não sabe? Sabe. Vocês sabem, gente, quando eu era emo, usava franjinha, entendeu? Era tudo estranho. Ah, mas isso é só a ponta do iceberg, né? Se eu contar o que você fazia... Oxe, você nem sabe, filhão. Ele tá metendo louco. Tá metendo louco. Não sei, Maria. Não, o que eu fazia? O que você fazia quando você era pequena? Fala. Você sabe quando eu falo, eu não posso falar, que é muito pesado. Nossa, gente. Você sabe muito bem o que eu tô falando. Eu não sei, eu juro que não é. Você sabe muito bem. O que que é, não é, Bruno? Fala. Eu vou cortar. Suas safadezas. Ai, gente, esse menino não presta. É mentira dele, tá, gente? E fora que você parecia um rato de cabelo roxo, né? O que que ia ver rato? Que você tinha cara de rato. Deixa eu fechar a porta, gente, porque eu acho que a gente nem fechou a porta. E aqui no corredor tem vários apartamentos. Ai, uma coisa muito legal, gente. Aqui tem limpeza de quarto, é como se fosse tipo um hotel. Só que a gente não vai precisar, porque a gente já vai embora amanhã já. Então, nem vai precisar limpar. A gente só vai tirar as fotos que a gente tem que fazer, fazer o nosso trampinho e ir embora amanhã. Gente, estamos aqui deitadinhos já, ó. Tô aqui editando esse vídeo pra passar pra vocês. E eu espero muito que tenham gostado. Vou finalizar por aqui, amanhã tem mais, tá bom, gente? Não esquece do like, inscreve aqui embaixo no canal. Beijo, meus amores. Me ajudam muito vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho